Muitas pessoas não gostam do eucalipto, eu recebi várias críticas aí, as pessoas falando do eucalipto, que eu não poderia falar do eucalipto, que o eucalipto é bom, porque seca, mas quando nós plantamos eucalipto de forma sustentável, como plantamos eucalipto de forma integrada com outras culturas, com outras plantas, o que ele vem proporcionar para a gente? Então realmente o eucalipto tem uma raiz super profunda, profunda que vai lá embaixo, vai lá embaixo mesmo e traz os nutrientes, traz a água lá de baixo. Mas quando a gente trabalha com o método de abundância, sai exatamente o período mais adequado de manejo, o período mais adequado de plantio, o período adequado do corte, nós vamos trazer essa abundância do eucalipto para o sistema. Então ao invés dele secar, ele vai trazer toda essa água, todos esses nutrientes para cima do solo. Então trazendo esses nutrientes para cima do solo, vai ficar assimilável para as plantas que têm raiz mais superficiais, como a banana, com as minhas hortaliças, com as plantas que têm raiz mais superficiais, vai absorver esses nutrientes que só o eucalipto e plantas de raiz pivotantes profundas, como as plantas que ficam mais tempo no sistema, vão conseguir absorver. Então com isso tem essa ciclagem de nutrientes de acordo com diferentes níveis de solo, porque nós vamos ter várias plantas, nós plantamos mais de 15 culturas em apenas um metro quadrado. Então por isso que a gente consegue introduzir essas plantas e trazer essa retroalimentação. Então ao longo do sistema, o adubo que foi colocado ali vai estar sendo ciclado no meu sistema. Então não vai perder. Então o que acontece na floresta de eucalipto? De monocultura. O que acontece? Então vai lá, o agricultor faz o preparo de solo, vai lá, aduba, traz as mudas, o eucalipto sobe, suga tudo ali da terra, ele vai lá, arranca tudo, leva para fazer carvão, leva para fazer outra coisa e aí aquela terra foi exaurida do sistema. Todos os nutrientes que foram colocados ali e até os que estavam mais profundamente também foram exauridas através do eucalipto. E aí quando a gente tira esse eucalipto e leva para fora, ele vai levar todo esse nutriente para fora. E aí o que acontece no método da altura da abundância? A gente traz condições de manejar esse eucalipto junto com outras plantas. Então ele não vai sair todo para fora. Então vai ter um processo de retroalimentação no sistema. Então vai ter essa adubação que vai estar sendo ciclada. E cada vez que existe esse ciclo de nutrientes, meu ambiente fica mais rico. Esse nutriente fica mais assimilável para as plantas. Então eu vou trazendo ali a energia do próprio organismo. E aí aos poucos eu vou reduzindo o uso da minha adubação. E aos poucos eu vou trazendo equilíbrio no meu sistema. Não vou precisar tacar caldinhas. Não vou precisar tacar e borrifar veneninho. Borrifar várias coisas. Porque meu ambiente vai estar equilibrado. Vai estar equilibrado por quê? Porque eu vou ter matéria orgânica. Vou ter o consórcio entre as plantas. Vou estar plantando, manejando de acordo com os ritmos astronômicos. Trazendo as melhores influências para as minhas plantas. A partir disso nós vamos conseguir ter um maior retorno econômico. Porque nós vamos cada vez mais reduzir o uso de insumos. Reduzindo o uso de insumos e aumentando a produtividade. Então olha que maravilha.